Então o meu forno ele assa 6 caseirinhos grandes ou 10 caseirinhos pequenos cada vez, beleza? Quando eu vou fazer uma massa de bolo, eu calculei aqui o tempo da minha massa que demora mais, que é a massa manteigada que vai na batedeira. Se for uma massa batida à mão, ela é mais rápida ainda, tá? Mas aqui eu calculei 20 minutos, se for para eu separar os ingredientes de 6 massas, vou colocar aqui ó, 6 massas, porque eu já calculei e sei que é essa quantidade de massas que eu consigo produzir em um dia, se eu for produzir o caseirinho inteiro em um dia só. Então eu demoro 20 minutos para separar ingredientes para 6 massas e já deixar o meu mise en place pronto. Levo 10 minutos batendo a minha massa na batedeira, que é o meu processo que demora mais, se for na mão é mais rápido. Levo mais 10 minutos para porcionar nas formas. Aí você pode virar para mim e falar assim, Li, para com isso, 10 minutos para porcionar nas formas. Gente, demora, porque não é só colocar. Eu preciso ligar a balança, atarar a balança, colocar a forminha, pesar. Se sobrou, tirar a massa, colocar mais. Mas eu trabalho com produto padronizado. Todas as minhas forminhas saem daqui exatamente com a mesma quantidade de massa e o mesmo peso de recheio. Não tem essa de um cliente receber o caseirinho mais alto e o outro caseirinho mais baixo. Não. Todas as vezes que você comprar um caseirinho meu, todas as vezes que você comprar um caseirinho de uma luna minha, ele precisa sair padronizado da cozinha. Certo? Por isso demora um pouquinho sim. E ele leva mais 35 minutos de forno. Então aqui, se eu for calcular, tirando o tempo de forno, eu levo 40 minutos para fazer a preparação da massa, certo? Mais 35 minutos para ela assar. E aí E aí E aí E aí